Olá, professores! Vamos dar sequência ao nosso estudo, estudando agora as tendências progressistas, que são as tendências críticas da educação. Então, me acompanhe aqui para você não perder nada, ok? Vamos para frente! As tendências progressistas são tendências críticas, que já vão refletir e pensar sobre as questões de ideologia, classe social, poder, capitalismo, emancipação, que é essa liberdade que o indivíduo tem ao falar sobre política, ao falar sobre economia, ao pensar sobre alguma temática que ele quiser. Currículo oculto que acontece dentro das relações interpessoais da sala de aula, o currículo oculto está presente em toda aula, só que ele acontece dentro das relações. Conscientização e existência. O que de fato acontece quando a ênfase é dada às questões de poder e capitalismo? Às tendências progressistas, todas que estão aí abaixo, libertadora, libertária, histórico, crítico e social dos conteúdos, vão pensar nessa questão do poder, do capitalismo, da classe social, dentro de uma criticidade, dentro de uma reflexão. Eles não aceitam mais que o capitalismo tenha esse poder hegemônico sobre todas as pessoas. Então eles querem entender o porquê. Por que que o capitalismo manda? Por que que os empresários é que vão mandar no processo educacional, no modelo de educação? Isso não pode acontecer. A criticidade, quando ela despertada, quando ela acontece nas tendências progressistas, nós temos um avanço. Por quê? Porque a partir disso, esse indivíduo vai começar a pensar nos porquês desse poder, nos porquês de alguém comandar tudo. Então ele vai criticar esse modelo de ensino que está pautado no capitalismo, no poder e em toda essa configuração que está dentro dessas questões. Especificamente agora, nós vamos dar um foco na libertadora. E aí nós vamos entender agora que a libertadora possui a finalidade da educação voltada para a libertação. Libertar os indivíduos através desse pensar, através desse agir. E todos esses elementos estão pautados em conhecer a realidade pessoal, através de fato de uma compreensão, compreender de uma maneira aprofundada, compreender a fundo o que esse indivíduo de fato precisa entender sobre a sua realidade. Isso acontece através de uma reflexão, de uma reflexão crítica sobre a sua realidade. E com isso ele vai ter um aprendizado. Aprender é, de fato, refletir, criticar a própria realidade. E com isso entender um pouco mais sobre o que acontece nas mudanças sociais como um todo. E o desenvolvimento vai se dar a partir de uma participação das pessoas com criticidade para que de fato as transformações aconteçam. Então, as pessoas que estão dentro dessas tendências precisam participar, os alunos precisam participar, os alunos participam. E por isso, exatamente por isso, que a estratégia didática se dá através de problematização das práticas sociais, através dos círculos de cultura. Quando você ouvir libertadora, lembra de Paulo Freire. E exatamente Paulo Freire que falava dos círculos de cultura. traz essa questão das interações, do diálogo, do foco de fato ser, dentro do grupo, das questões a serem resolvidas, acontecerem a partir de um diálogo. Então, Paulo Freire é essa pessoa que vai trazer esses elementos do diálogo, das interações, para que a partir disso gere aprendizado. E aí nós temos, nessa configuração, o relacionamento de professor e aluno de maneira horizontal. Não existe mais a questão do vertical, do professor estar acima, o aluno estar abaixo. Os dois estão na mesma linha, na mesma altura, conversando ali lado a lado. E isso faz parte da libertadora. O diálogo coletivo é um sistema que está dentro dessa configuração da libertadora, do aprendizado, do ensino. Ou seja, as interações acontecem entre aluno e professor. Isso é algo muito natural, é muito espontâneo e autêntico. E autêntico significa verdadeiro. E com isso nós temos educação com prática da liberdade. Um aluno que participa, que atua, que fala. Ou seja, nós temos o aluno ativo. E o representante, Paulo Freire, que vocês já entenderam. E esse cara sempre aparece quando trata da tendência libertadora. O seu método se baseia em investigação, problematização e tematização. O tematização, gente, é por conta dos temas geradores. Que é uma palavra muito importante para você anotar. Porque se aparecer na sua prova, você já vai relacionar diretamente ao Paulo Freire. E, consequentemente, a tendência libertadora. Porque Paulo Freire trabalhava com temas geradores para relacionar ao contexto social dos alunos. Então, se eu tenho um aluno que trabalha com construção de casas. Então, ele vai relacionar a sua educação, a alfabetização, através dessas palavras que estão dentro da realidade desse aluno. Se o aluno trabalha com construção, ele vai pegar palavras que estão dentro da construção. Tijolo, cimento, pedras. E, com isso, ensinar a alfabetizar esse aluno através desse contexto. Da mesma forma, acontece com outra realidade, com outra profissão. E por que profissões? Por que temas geradores? Esse método, ele é muito aplicado na educação de jovens e adultos, no EJA, que é uma modalidade de ensino. E, com isso, nós vamos ter essa configuração dentro da tendência libertadora para fazer esse fechamento. E a investigação, porque, de fato, ele vai investigar, ele vai a fundo em todas as questões que envolvem os problemas, todo o contexto que está dentro na questão econômica, na questão política. E problematização, porque ele vai problematizar, ele vai, de fato, investigar através desse problema. Então, é uma frase muito conhecida de Paulo Freire, que também configura a libertadora, que ele fala que a educação é um ato político. Então, essa frase também pode aparecer na sua prova, e você já vai lembrar que faz parte de Paulo Freire, da tendência libertadora. Olha aqui para mim, para que você... Para que a gente faça o fechamento dessa aula. Gente, lembrou de libertadora, Paulo Freire, educação enquanto ato político, emancipação, relacionamento horizontal, coletividade, diálogo, temas geradores. Todas essas palavras fazem parte das dicas que você precisa ter, que você precisa anotar, porque elas aparecem na prova. Mais à frente, nós vamos ter uma aula específica para resolver exercícios, resolver questões de provas que já caíram em concursos, e aí você vai entender um pouquinho mais como que acontece ela aplicada. Tudo bem? Então, na próxima aula, vamos entender mais sobre a tendência libertária, e eu te vejo na próxima aula. Então, vamos lá.